Para colocar etiquetas na etiquetadora MX-5500, abro o compartimento superior da etiquetadora, a base da etiquetadora, puxando essas duas peças para trás. Passe a etiqueta virada para cima por dentro da etiquetadora. Coloque o rolo de etiquetas em seu eixo, feche o compartimento superior, puxe uns 10 cm a etiqueta no sentido de saída, feche a primeira peça da base, encaixe os furos das etiquetas nos pinos da roda dentada, feche a segunda peça da base e pronto, sua etiquetadora já pode ser utilizada. Coloque o rolo de etiqueta no sentido de saída. Coloque o rolo de etiqueta no sentido de saída. Coloque o rolo de etiqueta no sentido de saída.